Meu nome é Maria de Jesus, estou traduzida do Departamento de Psicologia do Centro de Educação em Ciências Humanas e as pesquisas que a gente desenvolve acontecem no Laboratório de Análise de Comportamento e Saúde. As pesquisas do Laboratório de Análise de Comportamento e Saúde se desenvolvem dentro deste perfil em especial que eu vou descrever para vocês, desde 2011 particularmente, embora nós tivéssemos já uma atuação de pesquisa antes, mas desde 2011 nós fizemos um planejamento estratégico envolvendo um grupo amplo de pesquisa e a ideia foi pensarmos um projeto de pesquisa que abordasse o tema comportamento e saúde. Então, foi um grupo de profissionais e de pesquisadores, tanto em formação quanto profissionais já formados e a ideia era produzir um conjunto de informações e conhecimentos sobre como comportamentos, formas de viver, formas de interagir, podem produzir sofrimento, produzir doenças, como também podem prevenir doenças, como podem também produzir qualidade de vida. Então, as pesquisas desenvolvidas no laboratório, eles têm como meta arrolar informações, ou sistematizar informações que produzam evidências sobre as variáveis envolvidas, tanto no processo do adoecer, quanto no processo da prevenção do adoecer, e particularmente sobre procedimentos, sobre condições que favoreçam a intervenção psicoterapêutica, individual ou em grupos, em equipes multiprofissionais particularmente, e que produzam conhecimento sobre como ter terapias eficazes e eficientes voltadas para a população brasileira, dentro da realidade brasileira, em especial em atendimentos no Sistema Único de Saúde. A ideia, em particular, é pensarmos, primeiro, quais são os comportamentos e quais são as condições nas quais nós vivemos que levam a adoecer, que levam à produção de condições que diminuem a qualidade de vida. As grandes quadros crônicos atuais, eles são muito relacionados à forma como a gente vive no dia a dia. Diabetes, hipertensão, obesidade, problemas cardiovasculares, estresse, alguns tipos de câncer, doenças sexualmente transmissíveis. Muitas condições de saúde que são de cuidados, que são relevantes para as condições humanas, elas estão intrinsecamente relacionadas como a gente vive no dia a vida. Não só nas condições básicas, como a gente come, como a gente dorme, as condições nas quais a gente se relaciona, como a gente convive na nossa relação de trabalho. Então, as pesquisas são, basicamente, investigam essa condição. E quais seriam os tratamentos, as formas de tratamentos em terapia comportamental e cognitivos comportamentais que produziriam procedimentos rápidos, eficazes e com evidências de eficiência. Nesse momento, em especial, o grupo está se preparando para uma nova revisão do seu planejamento estratégico, exatamente porque em outubro desse ano nós recebemos uma verba de escola paulista de altos estudos da FAPESP e teremos uma reunião com colegas do grupo internacional e especialistas internacionais, nos quais a gente vai fazer uma grande discussão sobre evidências de terapias no Brasil, voltada para como desenvolver protocolos, que protocolos têm mostrado resultados, quais seriam os próximos investimentos críticos para a saúde no Brasil, no que consiga a saúde mental, a produção de uma qualidade de vida melhor para o brasileiro e intervenções que possam levar, de forma barata, com qualidade, acessível a todas as populações, um brasileiro mais saudável, com menor sofrimento, com a qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto